E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami de chapéu seletor, assim como esse aqui. Eu já tinha ensinado um modelo parecido algum tempo atrás, porém agora eu criei essa nova versão, que tem basicamente o mesmo resultado, mas é muito mais fácil de se fazer. Para um origami como esse, você vai precisar de um quadrado de papel. Nesse vídeo eu vou usar 15x15cm e a mesma cor nos dois lados. Com o primeiro passo nós vamos ter que fazer uma marquinha no meio do lado de baixo, apenas para usar como referência. Para isso nós vamos primeiro trazer o lado direito para a esquerda. Depois marcar um pouco aqui embaixo. e temos essa marquinha que vamos usar como guia. Para o próximo passo, vamos ter que trazer o canto superior direito até essa marquinha que fizemos, dobrando o papel assim. Só trazemos com cuidado. Alinhamos com o outro canto lá de cima. E marcamos muito bem. Podemos desdobrar isso. E agora vamos dobrar esse quadrado ao meio na diagonal. Então trazemos um canto até o outro desse jeito aqui. Alinhamos tudo muito bem. E marcamos um vinco. Feito isso, vamos girar o papel nessa posição. Temos essa diagonal que fizemos antes. Usando ela como referência, vamos dobrar o lado esquerdo. depois de fazer isso, vamos dobrar o lado direito por cima. Depois de fazer isso, terminando isso vamos dobrar o papel que sobrou embaixo para cima e depois dobramos de volta para baixo deixando uns 3 milímetros de diferença agora indo para a parte de baixo vamos abrir essa camada que ficou por trás depois de abrir vamos arredondar um pouco a partir de agora você mesmo vai ter que moldar o papel dando os detalhes do rosto do chapéu seletor você pode fazer aqui como quiser mas eu acho que um jeito que funciona bem é primeiro segurar o papel mais ou menos no meio apertando ele assim criando o detalhe inicial da boca e do nariz depois podemos ajeitar um pouco a parte da boca deixando um pouquinho um pouquinho maior tentando seguir a curva do cone depois de fazer a parte da boca eu acho interessante criar uma curva aqui em cima criando o detalhe da sobrancelha ou a curvatura do próprio rosto algo assim você pode tentar deixar o outro lado igual ou então um pouquinho diferente como se o rosto tivesse uma outra expressão depois aqui no fim só ajeitamos um pouco tudo o que fizemos até agora deixando um pouquinho mais realista eu acho legal também curvar um pouco dessa ponta que sobrou em cima e depois podemos curvar um pouco essas pontinhas de baixo criando a aba do chapéu e assim o nosso origami de chapéu seletor já está pronto eu fiz esse outro modelo aqui do lado com um pouquinho mais de paciência tentei colocar uns detalhes a mais ficou um pouquinho melhor talvez o seu primeiro não tenha ficado tão bom mas quanto mais você fizer melhor será o resultado eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado por ter me assistido e até a próxima